Música Eu sou educadora física, trabalho na área de musculação com personal e principalmente com consultoria via online. Já há bastante tempo, sempre estou no meio do esporte, treino alguns atletas, sou coach de vários e inclusive de vários atletas que não são do mesmo estado que eu. Música 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 Apesar de ser do meio e trabalhar com isso, eu tenho um coach chamado Fernando Noronha Maradona. Nós estamos juntos desde 2011, gosto muito do trabalho dele, a gente é muito amigo também, temos um ótimo relacionamento, nos entendemos bem. Ele é uma excelente pessoa, um grande amigo e um ótimo treinador. Música Música Fizemos hoje o dorsal, os dorsais, as costas. Estamos trabalhando dois exercícios juntos, a pegada aberta e fechada, para trabalhar um pouco mais, e ter cidade, a parte interna da costa. Música 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 A musculação me deu uma agilidade maior, uma resistência maior, força, muito mais. Música Graças a musculação, por eu ter um problema de saúde, que eu sou asmática, tenho vários problemas de alergia respiratória, me ajuda muito, né, me faz respirar melhor, eu suporto mais as intensidades, né. Música 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 Amém. Quisemos dizer esse exercício agora na polia, aberto, que é para trabalhar a abertura de costas, para você ter um pouquinho mais de comunhão, a abertura das costas. Amém. 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 Amém.